A Pita, o árbitro Luciano do Prado Lima, estamos recebendo, você já viu, Gabriel Cândido, que é o coordenador de marketing aqui da Record Paulista, seja bem-vindo ao nosso Esporte Record Interior e ele é, na realidade ele está comandando, capitaleando a organização de um evento muito bacana, muito legal, sem nenhuma dúvida vai bombar e vai movimentar toda uma região que tem como epicentro a cidade de Bauru. Estamos falando do Circuito Record Paulista de Corrida de Rua, né, Gaby? Boa tarde. O negócio pegou e pegou para valer, né? Não, vamos embora, a gente está quase que literalmente correndo para fazer trocadilhos à parte, para fazer esse projeto. Como você mesmo disse, a Record Paulista já carrega em seu DNA eventos esportivos, a gente tem o futsal masculino e feminino que está há 16 anos já na nossa região, consolidado, o Beach Tênis que está indo para, vamos agora, 2025 para o terceiro ano, a tendência é a gente aumentar as etapas e vamos agora para uma outra modalidade que a gente consiga, que eu posso dizer que a corrida, ela é o esporte mais democrático que tem. Participo de 10, 15, 20, 80, se quiser. Eu treino, eu me capacito, eu consigo, vou 10, 10 quilômetros eu consigo correr, eu vou praticar, eu vou tentar bater o meu próprio tempo que eu já faço. A gente sabe que existem grupos de corridas que participam, que treinam, então é muito individual porque cada um quer buscar o seu melhor. Para quem é o caso, vou uma vez ou outra, tipo o meu caso, que vai uma vez ou outra correr. Mas é bom, poxa vida. Preciso correr mais, mas vai correr mais um pouquinho, vai de 5, porque é um pouco mais fácil, é um pouco mais dinâmico e, ah, não, não tenho, eu preciso começar, eu preciso me interessar a fazer esse tipo de esporte. Vai pela caminhada, vai de levinho. Pô, além do mais, tenho filhos, meus filhos gostam, querem brincar, a gente também tem a categoria Kids, então a gente consegue ter a categoria Kids. Tá vendo? As inscrições começaram ontem. Já estão abertas? Já estão abertas. Eita, nós, e aí, ó. Só acessar recordpaulista.com.br, você entra lá, pode entrar lá, entra na abinha da corrida, você já pode fazer, estamos com o primeiro lote aberto e a gente está muito feliz porque é um projeto novo, né? A gente sabe que corridas não é algo tão diferente, tem muitas, inclusive. Cada qual com a sua característica, né? E, de repente, pô, por que que a Record Paulista também não traz e forma a sua, né? E, assim como o próprio Beat Tênis, que começou um evento e virou um circuito em toda a nossa área de cobertura, o nosso objetivo com a corrida é, começa em Bauru, ano que vem... Vai que, de repente, a gente consegue mandar para as outras cidades, né, Gab? Vamos para todas as cidades aí da nossa região. Isso já está definido, né? 5KM, 10KM e vai ter caminhada, etc. E a categoria Kids. Isso já está definido. Já está definido, já está aberta as inscrições, podem entrar lá, já está tudo certinho. Tá, em relação ao trajeto, a gente estava batendo um papo em off, para você que não sabe o que é em off, a gente estava batendo um papo, né, no nosso intervalo aqui. Já tem um trajeto, já tem uma possibilidade, vai movimentar demais a zona oeste da cidade. Na verdade, a partir da Comendador José da Silva Marta, nesse ponto, ali a altura da quadra 38, ou seja, é um lugar bacana. Já imaginou correr? Para você que é de Bauru, para você que não é, já precisa você correr na Comendador e ficar, e ter a visão da cidade de Bauru bonita, né, na linha do horizonte. De fato, vai movimentar a zona oeste, né, Gab? Exato, né? A gente ouviu muitos grupos que correm em Bauru, sugestões, e muitos falam que Bauru, até pela sua questão das avenidas, muitos eventos aqui acabam ficando sempre nas mesmas regiões. Mas, é, pois é, Getúlio, Nações. Exato, Nações, e aí, pô, a Record Paulista está aqui, nessa região, nossa estrutura está aqui, é um evento nosso, vamos trazer esse evento para cá, então, vamos trazer as pessoas para cá, quem não é da região vai até descobrir, vai saber onde está, a Record, a gente está aqui, então, trazer todo esse trajeto para cá, fazer esse evento aqui na nossa casa, literalmente, para a gente é muito... Largada e chegada, provavelmente, aqui na frente. Largada e chegada aqui na frente. É, está vendo? Avenida José Henrique Ferraz, 1910. Exato. Sai daqui e chega até aqui. Para a gente finalizar, estrutura que vai ser profissional, evidentemente, aliás, a estrutura vai contemplar tanto o atleta em início, que está começando, ou que ainda é amador, mas se a turma profissional quiser correr, estrutura completíssima. Completíssima, o parceiro que está com a gente, ele é um parceiro que já tem muito know-how no que faz, então, ele já tem um histórico, inclusive, ele já fez vários eventos aqui na nossa cidade também, na nossa região. Olha isso, que legal. Então, é uma empresa que é parceira, então, a gente está muito feliz, né? De novo, só entrar no site, está todos liberados as categorias, a gente vai ter o kit, a gente tem uma imagem aqui, mais ou menos, de como vai ficar o nosso kit. Então, todo mundo que quiser participar vai ter a sua plaquinha, a sua camiseta, a sua mochilinha. Vai ter logo o kitzinho. Um chip para pôr no tênis, para saber o seu tempo, então, é uma corrida completa, desde o amador, de quem caminha um pouquinho, até para quem compete, para quem quer treinar e quer se desafiar cada vez mais. Olha que legal, prestação de serviços para a gente finalizar, simples assim, ó, entrou lá, www.recordpaulista.com.br barra Corrida Record. Ali, só seguir os passos, né, Gário? Só seguir, fácil. Fechou. Tá bom. E aí, vai ser sensacional. E detalhe, hein, eu vou correr, o Rodrigo Moterani vai correr, o nosso time de agora, estou falando, vai, não é? Vai todo mundo. Vai, não vai? Vai todo mundo. Obrigado, viu? Tamo junto, você sabe disso. Valeu. Grande Gabriel Cândido é o cara que comanda o departamento de marca e ele, ó, e a Osana é um time que é fera demais e tá, assim, esse evento vai ser, vai ser demais. Atenção, você que curte, aproveite, tá, porque vai ser sensacional, hein? Bom, vamos falar de vôlei, é, vai ser nessa pegada, tô falando, eu, Rodrigo, nós vamos tudo correr, Juninho, Marcelinho, Montalvão, é, nós vamos levar até o André Cremonês. Hoje, vamos restabelecer a seriedade? Hoje, o ginásio Paulo Skaff em Bauru vai ferver. E por que que eu tô dizendo isso? É dia de garantir vaga, hein? Na final do Paulistão de vôlei feminino. Aliás, o SESI Vôlei Bauru tá voando, tá bem demais na competição. O saque inicial, a bola sobe às nove da noite pro SESI Vôlei Bauru e Pinheiros. É o jogo de volta, não é? Na semifinais do Campeonato Paulista, na ida, na semana passada, lá em São Paulo, o capital dos paulistas deu SESI 3x1 pra cima do Pinheiros. Agora, o time de Bauru precisa vencer, né? Basta uma vitória pra avançar pra decisão do Campeonato. Já o Pinheiros tem que vencer duas vezes. Uma no jogo normal e outra no set de desempate, que é o tal do Golden 7. É tipo, vai, só pra efeito de comparação, é tipo uma disputa de pênalti, né? E aí, dessa que a gente vê no futebol. Ok? Então é isso. SESI Vôlei Bauru tá invicto no Campeonato com sete vitórias em sete partidas. O Pinheiros perdeu quatro vezes, duas delas para o time bauruense. Portanto, você tá afim de ver esse jogo? Ei, SESI, o SESI sempre dando um show. Tá afim de ver esse jogão? Você precisa fazer o seguinte, ó. Você vai reservar o seu lugar lá no site do SESI, que é o SESI SP, tudo junto. Ó, Luciano do Prado Lindo tá dando a letra pra você, ó. SESISP.org.br. Você vai até a aba de eventos e aí você vai escolher o jogo, já aparece lá, né? Você vai escolher essa partida. É de graça no Vascão da Gama e você só vai curtir, porque ir ao Ginásio Paulo Escafão é uma experiência. É muito mais do que um evento esportivo. É você curtir a experiência, é muito bacana. Vem cá, por favor. Vamos falar de basquete? Vai mudar a bolinha do vôlei, vai entrar a bola laranja. Bola ao alto para as mulheres também no Paulistão de basquete, hein? Hoje tem dois times da região em quadra, vamos ver quem são eles. Pro Esporte se despede da fase de classificação, não é? Fora de casa. É contra o SESI Araraquara. É a partida às sete da noite. Jogo duríssimo, sabe por quê? O adversário nada mais é do que o campeão nacional. É fácil, então, enfrentar o time de Araraquara? Meu Deus! Já o time de Sorocaba, aliás, o time de Sorocaba ainda não venceu. Sete derrotas em sete partidas. Mesmo assim, seja qual for o resultado, o time de Sorocaba segue na competição. Ah, Coli, mas como é que segue na competição? Não ganhou nada e segue. Pois bem, é que tem a fase de realinhamento, que é uma nova chance para os times que estão se encontrando na competição, para eles terem a possibilidade de continuar na disputa. Não funciona assim, só para você ter uma ideia. Os quatro primeiros colocados vão para o grupo B. Os demais ficam no grupo C. Nessas novas chaves, todos se enfrentam. Turno único para decidir quem vai ou quem fica, né? Quem vai ou não para o mata-mata. Ainda falando de basquete, outro time da região que joga hoje é o Ituano. Ituano é um espetáculo de basquete, né? É contra o São José, lá no Vale do Paraíba. É a partir das oito da noite. Como o Galo começou o campeonato, você lembra? O Galo começou o campeonato um pouco depois, né? Começou atrasado. Ele está atrasado na tabela e joga ainda pela penúltima rodada. Mesmo assim, o time já é, você vê? Que é um trabalho bem feito, né? O time ainda começando com jogos a menos. É o terceiro colocado com cinco vitórias e tem uma derrota. A repórter Bianca de Doni foi até Itu para, digamos, desvendar. Será que ela vai bater um papo com o Barbosa, o Boruense Barbosa, que é uma lenda do basquete? E a Bianca foi para lá para desvendar os segredos dessa equipe, veja. O Ituano Basquete segue na temporada com saldo positivo. Vem de vitória sobre o Coringão em jogo eletrizante pelo Campeonato Paulista. O placar final foi 77 a 72. A gente começou muito bem a temporada. Barbosa tem confiado muito na gente para nossas tomadas de decisões dentro de quadra. E as meninas já estão um tempo juntas também. O entrosamento está muito legal. Eu ainda estou me adaptando ao time, porque acabei de chegar. Mas, por enquanto, a gente tem feito uma participação excelente. A equipe do Corinthians é uma equipe muito difícil de jogar, principalmente na casa delas. Mas a gente conseguiu implantar o nosso sistema de jogo. A gente treinou forte a semana para enfrentá-las. Então, o resultado foi positivo por conta disso. Com dois jogos a menos, o Ituano é o terceiro colocado na tabela de classificação. O time do técnico Antônio Carlos Barbosa é o mesmo do ano passado. E para o professor, isso faz total diferença. Eu acho que a receita é a continuidade. Eu acho que esporte de quadra, a vantagem que você tem é que você facilita o trabalho do técnico. É a continuidade. Quando digo continuidade, é continuidade do time, das jogadoras. Você mantendo, pelo menos, uma grande base. Uma base ampla de jogadoras de um ano para o outro. Aí você vai passando, elas vão assimilando os conceitos do técnico. Vai assimilando o que o técnico quer delas, o sistema que o técnico utiliza. Você vai fazendo as correções na individualidade técnica de cada uma. Você vai fazendo as correções. Então, você vai realmente crescendo elas, tanto individualmente, como dada ali para a parte tática, que é o todo. Essa semana, o Ituano Basquete entra na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista. Com cinco vitórias e uma derrota, restam dois duelos para fechar o turno. Todos fora de casa. Eu acho que o principal é o quanto a gente se entende junto dentro de quadra. Esse elenco já está junto há algum tempo, já consegue jogar de uma forma mais dinâmica. O quanto a gente se dá bem, o quanto a gente é amigo, o quanto a gente tenta resolver as coisas, conversar. Acho que é o que faz diferença dentro do nosso time. Claro que tem muita coisa que pode ser arrumada, o campeonato é um campeonato ainda que tem muitos jogos pela frente. Mais ou mais, a gente começou de uma forma bem positiva e tem trabalhado para continuar assim. São José, por exemplo, é uma equipe jovem, que joga bem. Faz jogos sempre muito difíceis, principalmente em casa. E Catanduva também, que é um time que vem sempre tradicional, tem boas jogadoras igualmente. São jogos que você não pode facilitar, não pode menosprezar. A gente tem que jogar todos os jogos como se fosse a disputa do título. Está vendo? A receita de um campeão é essa. Disputar cada jogo como se fosse a disputa do título. Grande Barbosa. Ó, atenção, hein? Uma dica para você que está sempre de olho no futebol do interior. Sabadão tem final de campeonato aqui na tela da Record Paulista, hein? Primeira partida da decisão da Copa Paulista, Votuporanguense contra o Monte Azul. O jogo vai ser o primeiro jogo, né? Lá em Votuporanga, o time da casa chegou. É, é, é. Tic-tac, tic-tac, está chegando a hora. Até porque, ó, o time da casa chegou à decisão depois de bater a Portuguesa, lá na capital. Isso na primeira ou na fase semifinal. Já o Monte Azul passou pela União São João. Fique ligado, portanto, que o bicho vai pegar, hein? Aqui na tela da Record Paulista, porque a gente vai transmitir esse jogão. Anota aí na sua agenda, ó. Sabadão, 12h50 da tarde, também conhecida como 10 para as 3, tem futebol aqui na tela da Record Paulista. Ok? Falar de futsal para a gente fechar. Atenção, pessoal de Botucatu e de Jaú, hein? Tem rodada da Liga Paulista de futsal e os dois times precisam tomar atento, né? 7h30 da noite, a bola vai rolar no ginásio paralímpico de Botucatu, que vem de uma grande vitória fora de casa. 5x2 contra o Luiz Antônio. E o Botucatu recebe o Araraquara. Os visitantes estão na décima posição e o Botucatu é o quarto. Um pouco depois, às 8h da noite, começa a partida lá em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. É o impacto futsal. Impacto futsal, será que tem muito impacto na pegada? 14º na tabela de cara de Tapsano. Impactar mais, então, hein? O impacto. Contra o Jaú. O Jaú, nesse momento, está na nona colocação. Para o time da nossa região, é mais uma chance, hein? Do que? De reabilitação. Já que o Jaú está a cinco partidas sem vencer. Portanto, amanhã, a gente conta tudo para você. Ok? Vem cá, por favor. Dito isso, ponto final. É mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. E aqui você sabe como é que funciona. Rodrigão já hidratou, já tomou café para dar aquele gás e finalizar com chave de ouro o balanço geral, que vai até as 2h55. Segura aí, voltamos já.